Você tava muito alegrezinho, não foi? Olha pra cá, pra tirar uma foto Ei, filhote, desobediato Desobediato da coxa Olha aí, galera Seis a... Foi sete, foi? Primeiro sete que eu fui terminou, seis a zero Não foi isso? Olha pra cá, rapaz Não foi não Olha aí, tu vai olhar, não? Não tem, rapaz Tem que pegar um pato, não Tem que pegar um pato Você é um bicho mal ouvido, velho Dá um like aí, filho Filho Valeu, tchau